Hoje eu vou começar a reportagem fazendo uma pergunta para você que é homem. Você sabe como seduzir uma mulher? Depois de fazer muito sucesso na Europa e nos Estados Unidos, uma empresa especializada no assunto chegou ao Brasil no começo deste ano e promete transformar muitos homens em conquistadores perfeitos. Fernando, primeiro me conta, quem teve a ideia de criar esse curso? Esse curso foi criado pelo inglês Richard Larouina em 2006. Ele criou esse curso depois que ele teve uma desilusão amorosa, aí ele estudou programação neurolinguística, hipnose, tudo voltado para a sedução. E eu também estudo já por conta própria há muitos anos e a gente se conheceu no final do ano passado e resolvemos fazer o curso para o Brasil. Eu represento ele aqui no Brasil e eu convidei o doutor Guilherme para fazer consultoria de sexualidade e comportamento. Como o curso funciona? Quanto tempo ele dura? O Bootcamp, que é o curso de três dias, começa sexta às sete horas da noite. A gente se encontra com os alunos, faz a apresentação. Tem uma parte teórica, que a gente fala sobre linguagem corporal, abordagem, e depois vai para a noitada, para a balada. No dia seguinte a gente marca no shopping center para treinar habilidades sociais básicas, desinibição. Depois disso a gente volta para o ponto de encontro, aí faz uma revisão da noite e do dia, vendo, assim, os pontos fortes e fracos de cada um e continua a parte teórica, só que dá ênfase na sedução em si. E daí à noite a gente vai para outra balada e no dia seguinte a gente faz o encerramento. E qual costuma ser o perfil, Guilherme, desses homens que procuram o curso? Então Isadora, o perfil é muito variado. Varia tanto de idade, já tivemos alunos de 18 a 42 anos, e principalmente varia de dificuldade. Nós temos alunos que têm dificuldades muito iniciais, dificuldades próprias, não investem em si mesmos, tem a linguagem corporal toda errada, a sua vestimenta não é adequada para os lugares que ele frequenta, até dificuldades um pouco mais complexas, daquele cara que vira amigo de todo mundo, mas não consegue dar uma tensão um pouco mais sexual à conversa e de repente seduzir aquela mulher que ele tanto deseja e que acaba virando apenas uma amiga. E tem homens bonitos, muito bonitos, que procuram o curso? Bem, essa é uma pergunta legal, porque muita gente fala ah, são só aqueles caras esquisitos. Não, aqui em São Paulo tivemos alguns modelos que fizeram o curso, e é até legal, buscando um pouco da resposta que eu dei anteriormente, a grande dificuldade deles, por lidarem com mulheres muito bonitas, era introduzir uma característica um pouco mais apimentada na conversa para fazer uma interação mais homem e mulher. senão eles viravam apenas amigos. Os homens que procuram o curso, eles procuram só para, enfim, se tornarem verdadeiros pegadores, ou tem aqueles homens que, sei lá, que se apaixonam por uma determinada mulher, como naquele filme hit, Conselheiro Amoroso, e precisa de uma ajudinha? Olha, eu tenho muitos casos já de vários alunos que, depois do curso, começaram a namorar. Muitos deles chegam, ah, quero seduzir várias mulheres, conquistar todas, chegam com esse pensamento. Mas eles acabam, com o decorrer do curso e após o curso, adquirindo um estilo de vida tão legal, tão desinibido, conhecendo pessoas tão legais que acabam namorando. Mas tem aquele homem, poxa, Fernando, eu estou apaixonado, não consigo dizer para aquela mulher que eu estou apaixonado, enfim, me ajuda aí. É, tem muitos casos como esse. Mas aí o que acontece? Quando ele vai, aprende a arriscar um pouco, a assumir alguns riscos, ele acaba percebendo muitas vezes que aquela mulher que ele achava que gostava não é a mulher ideal. Mas ele, pelo menos, cria coragem de conhecer, de testar, de arriscar um pouco, ver se ela é a certa ou não. Vocês dão orientações para que esse homem continue sendo sensual, enfim, seduzindo essa mulher durante uma relação sexual também? Também, Zander, a pergunta é interessante. A grande questão diferencial do método do Richard é que ele procurou elaborar um material que valorizasse muito a questão natural da interação homem-mulher. Então a gente não vai ditar nenhumas regras, assim, regras a serem seguidas para os alunos. Não, a gente vai buscar neles ferramentas naturais de habilidade social, dinâmica social, que eles tinham, que eles podem, são capazes de desenvolver e podem ser usadas nas mais diversas situações da vida. Então se ele pode usar aquilo para abordar uma mulher, conhecê-la melhor, estabelecer um relacionamento, ele vai ser capaz de utilizar também aquelas ferramentas, né, que são habilidades desenvolvidas durante todo o relacionamento. Um homem, quando ele está apaixonado, ele tem muito mais dificuldade para abordar uma mulher? Por uma mulher específica? Isso. Sim, com certeza. A questão de estar apaixonado é o quê? Às vezes é uma sobrevalorização, né, uma supervalorização da mulher, né? Estar apaixonado por quê? Se for apaixonado, uma paixão platônica, né, a própria platonia, já vota em questão aí, não conheça aquela pessoa. Então você coloca uma pessoa num pedestal, você reflete aqui um investimento muito grande, você tem que fazer sem saber o retorno, né? Ah, mas se a pessoa já é conhecida, é uma amiga, né, amiga de uma amiga, eu sei que a pessoa é maravilhosa, tem tudo a ver comigo. Bem, você vai colocar no pedestal da mesma forma, só que agora você sabe que o investimento pode trazer um retorno, né? Porque você já conhece o histórico daquela pessoa, só que colocar a mulher no pedestal, né, você colocar a pessoa muito acima de você gera uma ansiedade interna, uma responsabilidade naquela relação muito grande. Então isso pode acabar postergando, né, a abordagem daquele homem. Ele pode ficar pensando, ah, hoje não é o dia, hoje não é a hora, né, agora não tá legal, dessa forma não vai ser. Então vai criar muita dificuldade pra ele e ele pode acabar entrando, né, naquela zona de amizade com a mulher. Né, então realmente, o homem apaixonado, ele tem muito mais dificuldade de abordar do que um homem que, a princípio, não tem nenhum interesse maior naquela pessoa. Bom, gente, a gente terminou a entrevista aqui, agora no segundo bloco, eu vou conversar um pouquinho com o Cris. que é um dos alunos do Fernando e do Guilherme e também eles vão dar algumas diquinhas aí pra você, tá ok? Confira!